Opa! Pô, eu comecei com um arco-íris, que início bonito de vídeo. Cadê? Ó, tá bonito mesmo, hein? Beautiful! Bom, então estamos aqui se preparando, a gente precisa fazer mais uma aventura e pegar um item aí meio difícil. A gente precisa pegar o keycard, antes de ir pra última parte do jogo, que é a parte que vai zerar. Exatamente, então a gente precisa pegar o... Eita nóis, as penas do passarinho voando, show! Olha, porque tava chovendo dentro da casa aqui, aí a gente tem que fazer esse tatinho aqui, né? Pra parar de chover. É. A gente dormiu, todo mundo... O Nofax tá gripado. Ah, é? Tô doente. É, o Nofax ficou doente no jogo aí. Falei, e aí, Nofax, você tá gripado? Bum! Eu tô sentado aqui. Eu não consigo entrar com a de madeira. Não, alguém tá atravendo. Bom, faltam... Eita, porra, falta madeira pra caralho. Acho que alguém vai ter que ir lá cortar... Alguém vai ter que cortar lá madeira. Não tem? Não tem 45 aqui, não? Não tem, tem dois... Dois bagulho ainda, não? Uma 45. Falta 40, cara. Falta 20. 40 ou 20? 20 e pouco, né? A gente precisa contratar uns escravinhos aí, mano. Né? É, contratar uns chinguinhos lá, mano. Não dá pra escravizar os piratinhas, não? Pior que não, mano. Os caras não conseguem nem falar, véi. O dia, né, mano? A gente tá preso atacando o molotov, segundo o macaco, apesar de... Não, mas não. Vim também o maluco jogando molotov no mundo. É, ele atacou a gente com o molotov. Eu tô levando o carrinho lá pra pegar mais tronco. Eles falaram que conforme vai passando o dia, os bichos vão ficando mais tunadão, mano. É, se você demorar muito pra zerar o jogo, aparentemente fica impossível. Ah, esse hinto é louco, véi. Aí você fica lá... Não faz ser muito macho, né? Muito macho, não faz? Ah, não faz ser muito mancrasteiro. Na hora que a gente encontrar um bicho porradão, vamos deixar ele sozinho. Aí vai matar todo mundo, não sou eu. Ai, que bonito. O macaco sentado no banquinho ouvindo o rádio. Eu tô sentado ouvindo a minha musiquinha relaxante. Ah, pessoal, finalmente a gente entendeu a parada de comer os canibais. Realmente dá merda. O macaco e eu estamos muito sem sanidade. Vocês me deram tanto esporrão que a minha sanidade tá 100%. Eu estou muito bem da minha sanidade mental. Então para de me dar esporrão porque eu comia o batu. Todo vídeo é um maluco me dando esporrão. Ah, tá nascendo um mancho na tua mão porque você tá comendo carne de piratinha. Teve um comentário até assim. A gente parou de comer o... Eu comecei a alucinar aqui, cara. É, o macaco alucinou e eu também comecei a pirar. Eu vi o Andro Hassum falando que era minha mãe. Foi foda. Eu acordei com a Alcione dançando... É, mano. Ragatanga. A minha foi dançando ragatanga, viado. E ela rebolava no ritmo do Diego. Foi foda. Achei até que o 7 a 1 era uma mentira. Ah, isso nunca. Aí ela alucinou demais. Agora tem banquinha aqui, viado. Quem tá fazendo... Olha, o Diego tá esquentando uma aguinha aqui pra fazer um café. Vou sentar aqui e ficar observando ele. Tem uma comida aqui. Tem um peixe aqui, ó. Pega o peixe aí, mano. Eu tô pegando madeirinhas com o Nofax aqui. Eu queria ter as espinhas, mano. Mas é bom ter essa rotina normal, Nofax. Tinha que recuperar a sanidade, querido. Pelo é que você tá bem, né? Toma mais trabalho nessa mudança aqui, mano. Cuinha. Vou roubar mais uma árvore. Qual o machadão que não pegou ontem aqui? Não, o machadão tá bolado, velho. Tô feliz com o nosso machado. Dá uma árvore aí, Patife. Aí, aí, aí. Caralho, caiu do meu lado, viado. Tô derrubando uma na sua direção aí também. Quase tentei assinar o Patife. Ó um coelhinho, ó um coelhinho ali, ó. Ó um coelhinho ali, Nofax. Atrás de você ali, ó. Tão pegando a árvore aí? Tão. Pera aí, coelhinho aonde? Sumiu já, filho. Nossa, tem dois ali, por ver das dúvidas. Pô, a gente tem que fazer ainda uma brincadeira com trap, velho. Toda hora que eu olho pra aquela trap ali me dá uma agonia. Você não pegou ninguém trap ainda, não? Essa trap aqui, ó. Essa trap aqui com a cordinha, mano. Já peguei várias aqui nessa trap aqui. É, essa aí tem desde que a gente chegou aqui. Eu nunca pego ninguém. É, é. É que os caras lá do Don't You Jogava são burrão. Aqui não, filho. É. Aqui os caras não caem trap não, mano. Mano, eu quero caçar uns viados. Vai na Augusta lá de madrugada. Ô, louco. Os servidores entenderão. Entenda pessoal. Adora Augusta. Tem uma área aqui, pessoal. Aonde? 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 Tá perto de você ou tá longe? Tá longe. Eu já fiz uns 40 molotov. Caralho. É, mas os molotovs sumiram também, Ludiardo. Não entendi essa nota. Cadê ela? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui na beira do lago aqui, ó. Tá aqui o molotov. Ué? Eu não atendi. Eu não acendeu, burro. Ai, caralho. Eu acendo o morotov na água. Eu que taquei o morotov na água. Ah, morreu já. Eita, caralho. Morreu, mas eu vou tacar lá assim mesmo. Ué, cadê? Já morreu. Eu morreu pegando fogo na água, mano. Eu joguei o morotov na água e ela explodiu. É, se cair na água, eles morrem. Ah, é. O moleque, inclusive, no meu vídeo, comentou pra gente construir a base que boia também, porque ela é muito boa pra... Os bichos não vocem. Mano, o bagulho é fazer a base na ilha, mano. Porque aí eles não conseguem quebrar nada, não conseguem invadir. É, a gente tá indo pra uma ilha agora, mano. A gente pode fazer uma casinha de veraneio lá. O bico do avião que é isolado, que é cercado por água, eu fiquei lá um tempão, cara. Isolado? Ele é tipo uma menilha, assim, né? Isolado? Hum, menes. Menes. Reserência. Vai, entra aí, mano. Vai, entra aí, entra aí. Toda sexta-feira, exatamente a gente lá. Entrei. Que isso? Por que vocês acharam essa porra? Eu vou lá com o carrinho, ó. Vem, vem aqui, macaco. Vem, macaco. O meu troco é muito grande. Eu não entro. Vambora. Tem um monte de árvore caída por aqui, caralho. Mano, desmatou o jogo, velho. E tronco na água, filho. Caraca. A gente fez o papel de ser humano na floresta, né? Realmente, a gente cumpriu nosso papel aí. Ah, tem que ir embaixo, né? Acabou os troncos? Meus anos, é fantástico, ficaria muito orgulhoso, viu? No galpão ali. Vou sentar aqui um pouquinho, dar aquela descansada. Com a sanidade, para não ver o Leandro Hasson. Não, sanidade não. Eu sou um cara muito sano, cara. Eu estou 100% sensível. Olha, o Sione fazendo uma striptease pra você. Nossa, não, aí é loucura. Falta um só, mano. Falta um só, Ludi. Então pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Aí é o outro, você pode... Opa, pega aqui, então. Falta um, então pega aqui. Cadê os outros carrinhos? Pega aí, pega aí que eu estou travado na porta, porque meu tronco é muito grande. Sumiu os outros carrinhos, velho. Olha, minha fome está batendo, eu vou lá comer um peixinho. Vamos ver como está na qualidade. Agora não vai mexer o verde na nossa casa, pessoal. Ah, 39%, mano. Agora tem um chão, tem um chão, dá até para construir mais um andar depois aí, fazer um arranha-céu mesmo. Carreguei o macaco. Calo o dinheiro, nunca consegue entrar na casa. Não precisa mais de tronco, não, macaco. Já acabou. Pô, agora você se enfia no rabo. Tá gordo, né? Nossa. Pô, bora aí, bora aí, mano. Pegar o keycard lá. Vamos aí, vamos aí. Deixa eu só... Vocês não vão terminar o teto? Vocês não vão terminar o teto, não? Já terminamos, já. Mas não, porra. Eu estou aqui os carrinhos. Porra, tá aí. Quando você está aí brincando de jeito. Ai, cacete. Vamos levar esses carrinhos, então, Nofax? Vamos embora, vai. Tinha muito carregador de madeira, Alpati, filho. Tinha muito eficiência. Tem madeira no lago aqui, filho. Não, foda-se. Vamos embora, velho. Ah, não for. Nossa, mano. Não quer saber trabalhar, isso é uma... Não, já terminaram o negócio lá, filho. Por que a gente vai ficar aqui? Enquanto isso, eu estou afiando minha catana aqui. Estou afiando minha catana aqui nas madeiras. Tô afiando minha catana na maveninha aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que isso, mano? Ai, 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 ai. Tá doendo o coelho. Cadê meu radinho, porra? Foi me arrastando. K75, vou colocar. Tem uma pele de coelho ai? Não Pra caçar uns coelhinhos mano Eu preciso caçar uns fiados Tem que fazer o cantil cara O cantil e a agulha de portar stick também Nossa coloquei uma música muito boa agora Não é mais um rock não Coloquei um disco Colocou um funk Funk é ruim né mano Adoro funk cara, melhor youtuber Um peixinho Nossa verdade Já é minha terceira Pessoal Tem Esse coelho é aquele que faz video com o Manny Olha que pronto Pera ai tem peixe vocês não estão pegando peixe Pera ai que quem não cresceu tudo aqui E aí, velho. O que que fica na parte... Na parte direito, inferior ali, mano? O meu tá vazio. O que dá pra pôr ali? Você tá falando? Não, filha. Aonde você tá falando isso aí, Idri? No inventário. A minha parte da Direito Inferior do Inventário tá vazia. Não tem nada. Tá vazia mesmo, né? Tô recuperando minha sanidade aqui. As armaduras de osso no canto inferior direito. As armaduras de osso aí. Ah, é verdade, no canto direito inferior aí. Putou, 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 putou. Pô, musiquinha irada, velho. Caraca, tem água aqui, ó. Caraca, tem um peixinho aqui, mano. Eu vou tentar fazer a bomba. Não, eu pesquei, mas ficou só no meio lá. Pelógio, moeda... Pelógio, moeda, placa de computador e... E álcool. E álcool, velho. Vamos ver como tá a minha sanidade aqui, porque já que a gente vai pra cá. 41% de sanidade aumenta pra caverna. Relógio, moeda, placa de computador... E álcool. Peraí, eu vou Katana. Peraí que agora The Bang is gonna... Ó, tem Red Bomb aqui também. Beleza, eu vou manter o radinho aqui, por quê? Porque o radinho vai manter a nossa sanidade alta. Mano, a gente precisa achar as peças do brinquedo quebrado, a gente vai precisar achar o keycard, a gente precisa achar as partes da arma, porque a gente só tem uma. Vem, moleque, vem, vem que eu vou brincar com Katana com vocês. Foda. Vem, vem, vem. Nossa, é uma fileirinha. Os caras tão brincando de filhinha de... Filhinha indiana? De centopeia humana? Eu ia falar de índia, mas é indiana. Ih, esse bicho aqui, corredor, tá fugindo. Ele tá indo pra direção de vocês. Cadê o outro? Bom, tem trap pronta por aqui. Pera, dei minha Katana, tio. Já era. Puta, eu vou gastar todo o meu tricep. Deixa eu pegar alguém aqui. Pode não, pode não. Cadê você, Pedrinha? Onde você tá? Onde você tá, Pedro? Tá lá dentro da base. Ô gente, como é que pega o tricep mesmo? Tem um esquema pra pegar tricep, eu não lembro. Nossa, tem um monte de baluco ali. Tricep é... Vou fatiar o outro ali, ó. Cortando árvore, mano. Eu cortei um monte de árvore e não deu tricep. Tem um árvore que você... Pode ver que na esquerda vai aparecer. Não, a pequena... A pequena, no caso aqui da graveta, dá só a folha. Vem cá, qual que vai ser o rolê? Vambora? Tô esperando o que tem. Vambora, vambora, vambora. Tô trabalhando aqui o vídeo inteiro. É pro lado que eu tô aqui. Deixa eu tomar só um rem... Ah mano, eu tô com dois remédinhos. WTF? Como assim? Faz com planta, pô. Você é um modo doente, mano. Você não tem planta aí não? Não, mano. Sabe o que é bizarro? Eu tava com 15 remédios na última caverna lá que a gente foi. Tô com dois, velho. O que que é? É o marigold e o aloe vera, né? Marigold e aloe vera. Galera, olha o que eu fiz com o meu machado. Falaram pra mim que se colocasse pena no machado ele... Ele aumentava o speed. Aí eu coloquei pena e ele virou uma galinha. Olha aqui, boa galinha. Os galinhas são rápidos, querido. Vambora? Eu tô aqui com o macaco já no caminho. Pera aí. Eu tenho 5 remédios aqui, ó. Se você precisar de algum, eu te dou aqui, mano. Não, de novo. Se você comer... Se você comer quando tiver com o bagulho, ele aumenta a vida. Não, eu só fiquei meio frustrado. Porque na caverna lá que a gente foi, eu peguei pra caralho. Sim, sim. Ah, beleza. Quem mandou ser uma pessoa doente? Como é que é o nome daqueles caras aí? Pocondríaco? Pô, sou eu, mano. Pocondríaco. Pessoal, vamo em filinha. Vamo em filinha indiana também. Vamo em filinha indiana também. Respeitar a cultura local. Vambora. Ponte, ponte, ponte. Ponte, ponte. Put your hands up. Falou-me. Put your hands up, crouch and falou-me. Ó o coelhinho com o macaco que ficou fugindo. Ficou andando pegar aquela hora lá. Onde é que é? No vermelho ali, mano? É, naquela direção. Só se continuar reto. Continuar reto? Passa por ele e continua. Até o trauma aí, né? É, esse foi o último que a gente veio. Aí a gente... A gente fechou... Os briefer. Ó os coelhinhos, ó os coelhinhos, ó os coelhinhos. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eles tão me tirando esses coelhinhos aí. Pera, vai. Tenta a sorte de pegar um, mano. Tô quase, tô quase. Vai com a luta. Me depende pra ti. Tô quase, quase. Mostra pra eles quem que nós é, mano. Ah, me driblaram e acabou o miss time, né? Vou embora, filho da puta. Peguei, peguei. Peguei um coelho aqui. Aqui, ó, mano. Gente, eu acho que aquela... Eu sei que é uma ilha... Que é tipo... Ah lá, ó. Achei. É na direita. É uma ilha que é tipo um puxadinho da praia. Vamo aí. Vamo aí. Aqui é o bagulho do ki card? É. Tem entrada no bagulho de container, pô. O Ludgero é o guia aí, ó. É. Boa, vesgão. Ah, macaco. Esse aqui é aquele primeiro lugar que a gente escolheu, mano. Ah, que mentira, velho. Lembra de container? Lembro, lembro. Caralho, eu acertei. Pegou. Quem pegou minha lança aí? Nossa, o Will entrou pela pedra, mano. Eu tô só com a minha, Pedrinho. A sua tá aqui, Pedrinho. No chão. Como assim? Você passou por ela, burro? Aqui, ó. Aqui, embaixo de mim. Não, não tem nada. Pode container lá, pode container lá. Como não? Tá aqui, filho. Não, não. Pra mim, ela não tá aparecendo. Então, pera. Pera aí, pera aí. Vou jogar a minha. É. Ó, a minha, pera aí. Aqui na frente, ó. É dentro da floresta aqui. Aqui, ó, Pedrinho. Você viu a minha? Ih, a sua tá aqui. Peguei. Boa, peguei a sua. Vambora. A ilha ali? Que bizarro. Pessoal, quem quiser subir ali, tem uma... Tem uma... Uma lightsaber ali em cima. Caralho, mano. Star Wars agora? É. Tem uma lightsaber lá em cima. Quem quiser subir pegar? Pode subir que é garantido. Ih, tem uns fetinho aqui, hein. Aonde? Aqui. Pô, não aguento mais essa música, velho. Não consigo desligar essa merda. Tem uma mola aqui. Vocês olharam esse barco aqui? Perda alguma coisa? Perdão. Ah, tartaruga aqui, ó. Vocês conheceram alguma coisa nesse barco? Não. Cara, ali nos containers tem muita placa-mãe. Não sei se alguém tá precisando. É, eu tô ligado. Aí o macaco achama esses containers uma vez já. Mas é ali nos containers? Tem um monte de mal aqui, ó. Oi? O card fica no... Ah, é aqui a ilha, né? Não, não. É. O card fica pra dentro da floresta, mas é a direita dos containers aqui. Ué, não é naquela ilha ali? RX ilha. Não, essa aqui é onde marca no mapa. É esse ponto que a gente tá aqui. É onde marca no mapa pra mim que tem o... Os key cards. É, aqui nos containers é só placa-mãe, mano. Eu, o macaco, looteamo já uma vez. Tem os containers, mano. Mas você lembra o load aonde era? Cara, não lembro. Esse aqui é a direita dos containers, mano. Chegando na altura da parada dos containers aqui, vira a direita dos containers. Mas fica no meio do chão ou fica dentro de algum lugar? Que que é? Fica no chão ou fica dentro de algum lugar? Ah, que eu entrei era frecha de parede. Mano, a música não para mais. Alguém, pelo amor de Deus, me ajuda. Finalmente tem mais uma passagem. Que que houve? Pati, vamos se dividir aí. Bota o rádio e aperta o L, Pati. Não, Pati, o que eu faço pra desligar é apertar P de novo. O L desliga? Não, eu sei que saiu. Eu só aperto o P de novo. Você equipa ele e aperta o L. O play ou a letra P? Não, eu aperto o L. Não, eu aperto o L. O L funcionou, mas o Dries falou que aperta o P. Não, eu aperto o P, é. O tecla P? É? Ele puxa o rádio e desliga. Então, a gente tá explorando ou alguém sabe a gente vai? Não, a gente tá explorando. Eu sei que aqui pra dentro, mas eu não sei a altura exata não. O que que a gente tá buscando aqui? Será que é aqui? Será que é aqui? Eu não sei onde que você tá não. Parece que tem alguma coisa ali embaixo. Onde o Dries está. Ué, gente, mas essa aqui a gente já passou aqui, querido. Aqui embaixo, a gente veio. A gente saiu do outro lado lá, mano. É? A gente saiu nesse laguinho aí, ó. A gente saiu aqui, gente. Não sei se teve algum caminho que a gente não pegou, tá ligado? Não tem não. Ah, caraca, é porque aqui pra mim não tá aparecendo água. Tá bugado pra mim. Ah, você tá nadando. Aqui, ó. Eu tô nadando, mas aqui pra mim tá tipo sem nada. Nadando, não tá voando com você. Aff, velho. Bom, então não é aqui não, né? É mais por cima mesmo, provavelmente. Ah, é esse por aqui, cara. É porque eu acho estranho porque naquele mapa mostra que é na... Que é naquela ilha, ô, cara. Cheguei na ilha. Mas o estranho é que não tem fenda pra entrar aqui, mano. Porque não tem nenhuma parte elevada. Não, não, não. O Dries, o Dries. Achei, 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 achei. Achou o buraco no chão. Vamos lá, vamos lá. Cheguei, vambora. Alguém tá com fome? Algum de vocês tá com fome aí? Eu tô, eu tô, eu tô. Eu botei um peixinho e um lagarto aqui, ó. Que que eu não consigo? Eu tô preso numa parede aqui, galera. Que eu não tô conseguindo subir, não. Então vamos esperar o Pedro, vamos esperar o Pedro. O Pedro tá aqui, velho. Mas ele falou que ele tá bugado. Olha lá, eu não tô conseguindo chegar. Oi? Tá aí. Ó, tem prova aqui no chão, hein. Tem pista aqui no chão, hein. A gente pegou já. Porra, eu não consigo pegar nem um pedaço de comida. Deixa eu comer algum jeito. Eu tô de boa, pode entrar. Correndo de fome aqui. Comendo todo mundo comer. Porra, abacado. Não, continua bugado pra mim. Eu, é... Eu vou fazer um... Ajude a fazer um abrigozinho aí, galera. Aqui, galera. Eu não tô conseguindo nem sair, que eu não consigo... Eu não consigo ver pedra no chão. Você quer salvar? Você quer salvar? Eu não consigo chegar aí. Eu não consigo chegar aí. Ah, então pera aí. Aí, pronto. Cheguei, cheguei aqui no Dries. Chegou? Então faz aqui dentro a briguinha temporária aí. Põe o projeto que a gente coloca os materiais, Pedro. Merda. Vou ter que... É um bugadão, mano. Conseguiu por aí? Aí. Não, aí na pedra. É uma pedra. Tem que pôr na melhor direção pra trás, ô Pedrinho. Ah, putz. Virado pro outro lado, virado pro outro lado. Pôs na pedra. É, pôs aí, ó. Alguém coloca aí, eu só coloco as paradas. Tem mais comida aqui, Audrey. Você tá com fome aí, né? Deixa eu construir aqui, peraí. Ah. Pra mim é aquilo que você... Pra mim é aquilo que você recebe. Pra mim é aquilo que você recebe. Pra mim é aquilo que você recebe. Não tô vendo nada aí. Aqui, ó. Por aqui, ó. Caralho. Deixa eu colocar. Eu coloquei aqui, ó. Segurando o papelzinho com os números ali. Aí, ó. Qual o negócio? Que destrói. Não dorme, não dorme. Salvei, peraí. Ô, Potifinho, Potifinho. Espera a nós, querido. Eu tô esperando. Eu tava vendo que tá na frente. Não, fica calmo, querido. Só fui dar um rolê, só. Vê se tá seguro aqui. Aqui não dá pra dormir ainda não, pessoal. Não, não dorme, não dorme. É, tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Voltar. Voltar. Tô voltando já. Bora. Bora, 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 bora. Ó, tem uma intersecção já aqui. Precisa construir aquele negócio lá, porque dá pra ir reto e dá pra descer a cordinha. Cheguei, cheguei, cheguei. Aqui tá a cordinha. Ó, achei a primeira cordinha. Cordinha e dá pra ir reto ali onde o Drizzy tá, velho. Ó, tem uns malucão lá embaixo, eu acho. Vocês não querem marcar aqui, não? Ah, velho, isso é uma cavernona. Tá pra ir reto aqui. A minha era tipo um lugar ultra mega aberto, tá ligado? Não é melhor ir reto não, mano. Porque depois a gente faz o caminho de volta e desce aqui, cara. É. Mas normalmente a gente acha uma segunda saída, né? A gente nunca faz o caminho de volta. Não, mas a gente não sai. A gente marca lá como um vermelho. Não, mas a gente cai e volta. Uma coisa é a gente sair, a gente volta por fora e entra aqui, mano. Beleza, beleza. Vambora, vai. Reto? É, vai lá. Continua aí. Tem uma coisa aqui, mano. Uma caveira aqui. Tem uma tripa saindo do seu cu. Só vai. Não, eu peidei, mano. Desculpa aí. É sério. Tem uma tripa saindo do seu cu. Deixa eu ver, deixa eu ver, meu Fax. Só a tripa saindo do seu cu, velho. Dá uma agachadinha. Peraí, meu Fax tá menstruado, velho. Agacha pra eles ver a tripinha aí. Ó a B caindo do meu Fax. Ixi, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não vai não, não vai não. Vamos jogar lá. Ah, tem um, dois, três. Deixa que eu vou na frente. Se eu morrer alguém me revive. Vambora então. Eu vou cumprir. É, não dá pra jogar bomba neles daqui? Dá, dá. Dá pra fazer desperdício. Dá pra fazer desperdício. Ah, esses bichos são práticos, cara. Ou você pode atrair mais, tá ligado? Deixa que eu vou na frente. Se eu morrer alguém me revive. Vamos aí, vamos aí, vamos juntos, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora! Todo mundo. A win aqui, mano. Cuida com o TK, gente. Se não estiver batendo não vai batendo nas costas, não. Ó, já é só esse cabelo espadado no ar aqui, GG. Se tiver um ou dois iluminando, os outros batendo já facilita, já. Acabou. Rock arregaça, fatiamos. Já era, mano. Fatiou, passou, fi. Ó, tem dois caminhos aqui. Dois caminhos de novo. Vamos marcar uma intersecção aqui ou não? Marca um negocinho. Eu acho melhor marcar, cara. Se deixar passar muitas... Marca, marca, marca. Bota uma fogueirinha só. Aqui vai fundo, aqui vai fundo. Eu vou botar o projetinho aqui da fogueirinha. Aqui é corda, mano. Bota o projetinho da fogueira aí. É, aqui tem mais uma escada... Mais uma cordeira pra você na direita. Que foi na fax? Pronto. O bichão aí, mano. Aqui na direita é mais uma corda. Vamos pela direita aqui. Colocaram marcação aí? Já, já tenho uma. Vambora. É, mas tem que ir nos dois. Só vamos. Ai, caralho. Eu tô bugado aqui. Tô travado. É uma impação de cada vez. Tem pista aqui, hein? Tem pista aqui e é... Onde? Aí tem que passar agachado. É uma foto bizarra, mano. Onde? No chão aqui. Aqui, bem na colada. Iluminati. Iluminati mesmo. Alguém joga um sinalizador aí? Provavelmente é o lugar onde vai ter o card dentro. Ah, BB, galera. BB. Eita. Eita, não, não, não. É o bicho dos braços, é o bicho dos braços, é o bicho dos braços. Molotov? Alguém tem molotov? Eu tenho, eu tenho também. Tá com molotov nele lá que eu já vou pra cima na espadada aqui. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Tô acendendo. Segura, segura, segura. Joguei, joguei. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Calma, calma. Joguei outro. Foi, 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 foi. Ó os bebês, eu vou pegando os bebês aqui. Não, não tá com a motora no meio da gente não, mano. Ih, vou cair, vou cair. Ai, ai, ô Pedro, caralho, Pedro. O bicho não morre, mano. Ele meio fulminou ali, velho. Ai, 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 ai. É, não, de boa, vamo aí, vamo aí que a gente consegue. É, mano, de boinha. Os caras estão todos morrendo com um bicho só, velho. Pronto, morreu, morreu. Eu morri pro Pedro nessa porra aqui. Ele tá em oito, muito fácil. Tô de boa, mano. Malouco, o barulho desse bicho, eu tava sorrindo. Ah, tem prova, tem prova aqui, tem prova aqui, ó. Ah, o keycard, keycard, achei o keycard. Ah, pegamos. Pegamos, pegamos, pegamos. Nossa, tem cena bizarra isso aqui, velho. É isso? É isso. Pô, vários corpos lindos aqui, vamo admirar aqui, ó, mano. Nossa, isso aqui é muito horrível, velho. Vamos ver se tem alguma gatinha, mano? Vamos ver se tem alguma gatinha pra gente levar. Ih, ó, uns deles tem pau, velho. Tão as tetinhas, Pedro. Tão as tetinhas, Pedro. Todo mundo parece o Ken. Cadê esse maluco que tem pau? Cadê, cadê Clarice Falcão? Cadê Clarice Falcão? Cadê Clarice Falcão? Ah, que horror. Pau feio do caralho. Nossa, pode crer, ó. Parece quase o YouTube. Ó, tem outro pau aqui. Caralho, só pau feio, velho. Cara, que coisa bizarra, mano. Ah, tem uma vagininha aqui, ó. De vagininha eu gosto. Aqui, ó. Vagininha. É pau, Pedro, seu burro. Como assim? Nossa, bicha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, é a cara do Pedro, mesmo. A cara do Pedro. Ah, não. Desiste, desiste você, velho. A cara do Pedro. O Pedro acha que piroca é... Não, eu vou tacar molotov em todo mundo aqui, ó. Vai, vai, vai. Sobe aí, meu. Fatiando todo mundo aqui. Vou pro outro lado, vou pro outro lado ali. Eita! Caraca! Foi. Tá voando? Nossa, eu fui tentar passar. Eu fui arremessado pra trás e quase caí lá embaixo, velho. Bem-vindo. Bem-vindo a The Forest. Aqui, ó, mané. Ai, eu tranquei muito, mané. Não passou nem folhinho aqui, velho. Pera aí, deixa eu jogar uma coisa lá embaixo. Eita, mano. Eita, aqui embaixo tá tenso, hein, querido. É, mas depois tem que voltar lá. Eita, eu dei um TP lá pra baixo do nada. Nossa, que bando de água infernal, mano. Aí, relógio. Eu baixei pra caralho o volume. Putz, eu queria esse reloginho aí, hein. Cadê as bombinhas show, velho? Ó, tem as bichinhas aqui, show. Tem. Cuidado, cuidado. Não se base. Eita! Cuidado de bicho. Cuidado de bicho. Cuidado de bicho. Nossa, quanto bicho, velho. Pera aí que eu vou ficar aqui atrás, pessoal. Só pra... Opa! Olha esse barilho. Esse aqui é, mano. Esse aí é o ratão. Tem dois, mas... Caralho, tem um aqui muito violento, mano. Não morreu ainda. Cortei o sovaquinho dele. Tem aí, galera. Tem aí, galera. Aí, aí. Socorro, socorro. Bebe, bebe, bebe. E aqui tem intercessão de novo? Bebe, gente. Tem feto, tem feto. Aqui no chão. Feto. Túlio, o melhor é beber. Cortei o pintinho dele fora. Boa. Onde ele? Quem fechou pista aí? Ó, aqui tem mais um laguinho. Alguém achou alguma pista, mano? É, eu achei. Ainda não. Eu também ouvi o barulhinho aí. Ó, ó. Ó, tem mais bicho aqui. Cuida. Quem fechou pista, mano? Matei já. Aqui, ó. Ó um laguinho aqui. Esse aqui tem saída, hein. É, esse aqui deve ser mergulhado, mano. É, será que dá pra ir com o mergulhador? É, é, é. Dá pra descer, dá pra descer. Vamos explorar lá. Vamos continuar. Depois com alguma coisa a gente volta aí, mano. Aí tá subindo. Provavelmente aí vai ter uma saída da caverna. Será? Provavelmente. Subida, é. Normalmente subida é pra sair. É aqui mesmo. Tem uma subida ali, ó. Acharam uma saída ali, ó. Tem água e tem corda aqui. Vamos voltar então. Vamos nessa água. Bora, bora, bora na água ali. Primeiro? Vai voltar mesmo. Quer ver se essa água aqui tem saída pra baixo também? Ah, esse aí eu duvido. Esse aí eu duvido. Isso aí é só pra nadar e pra ir pra saída mesmo. Olha, vambora. E aquele pequenininho ali atrás? Será que não dá pra ir pra mim no lugar? Então vamos entrar naquele pequenininho ali, mano. Vamos, vamos, vamos. As cavernas são bizarras, mano. Colocar o meu caralho e ter o bagulho de respirar, viado. Sou muito foda. Sou não? Todo mundo tem, mano. Pode se vingulariar aí, né? Não, a gente é tudo foda, né, mano? Só um mongo que não tem. Pô, se você conhece alguém que joga The Forest e não tem ainda, vai xing ele de mongo. Aí, aqui onde eu tô tem uma galera, mano. Aonde? Eu vim reto aqui. Vocês acharam que é saída, mas não é saída não, mano. Ih, caralho. A gente voltou, mano. Não, pera aí. Vamos pro baixo. Agora já estamos aqui, vamos pro baixo. Não, mas aqui é exploração, mano. Já estamos aqui embaixo. Pera aí, pera aí, pera aí. Já estamos nadando aqui, filho. Aqui é outra caverna. Ih, tem um monte de bicho aqui também. Ih, tem bicho aqui também. Vamos aí, vamos aí. Só vamos. Só vamos. Só não vai perto, vai. É tudo aqueles bichos idiotas lá. Só os outros. Nossa, mano. Dá muita agonia ficar aqui embaixo da água. Puta que pariu. Dá. A vista turva é uma bosta. É, não, não por isso. Parece que você nunca vai achar um lugar pra subir, tá ligado? Mano, esse jogo, ele tem um pouquinho de terror psicológico, tá ligado? Tipo, os primeiros alunos em the door. Nossa, tem aqui. Ih, alain, 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 alain. Alguém joga. Quem vai jogar? Quem vai jogar? Pera aí, eu vou jogar. Vai no fax. Vai no fax. Cuidado, Pati. Cuidado. Não, eu joguei se acender. Porra, no fax. Sai de parte do jogo. Boa, boa, boa. Calma, calma, calma. Sai, Pedro, sai, Pedro, sai, Pedro. Pera aí, vou jogar nela. Aí, ó. Boa, muito obrigado, meu querido. Tem mais bicho aqui, ó. Não esquece o bicho, não. Ela meteu o pé? Meteu, meteu o pé. Sabe o que eu acho melhor, cara? Como todo mundo tem katana, um pelo menos ficar com machado em chamas, sabe? É, é o que eu tô falando. Um acende uma tocha, velho. Não tem porque todo mundo agredir, não, tá ligado? Ó, tem mais bicho aqui pra frente. Tem mais. Ai, aranha, 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 aranha. Tem mesmo, aranha voltando, aranha voltando. Ai. Nossa, já voltou como? Você tá acabando? Você tá acabando? Ela tá correndo. Vai, vai, vai. Tá pegando fogo, bicho. Matou, matou, matou. Tem mais, tem mais. Tem bicho, vai, vem. Tá, vou pegar o machado aqui, pôr fogo no machado. Ótimo, a gente tá começando a prender, ó. Mantendo a distância, isso aí. Vamos lá. Aí, ó. Ó, tem mais atrás. Pronto, matou mais um. Pô, será que dá pra gente fazer uma fogueirinha aqui, caras? Eu já tô cagado de fome e já de novo. Bora, vamos matar todos e a gente faz uma fogueira. Vamos embora. Eita porra, tem mais caverna pra baixo, queridos. Nossa, mano. Tem uns pinhato ali, véi. A quantidade de nego pendurado. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Onde o macaco tá aqui, ó. Vamos fazer uma fogueira aqui, ó. Parede invisível ali também. Tacar um flare ali. Ah, não dá. Aqui, macaco. Fiz a fogueira aqui, ó. Boa. Ó, tem mais nego aí, ó. Tá pronta. Pronto. Quem tá com comida aí, coloca aqui, véi. Tem saída. Eu não tenho comida, não. Eu coloquei ali. Tem ali não, Pedrinho? O cara aqui, ó. Não, ali lá não tem, não. Aqui tem saída, não. Tem aqui, ó, filho da mãe. Ah, vamos comer uns monstros, véi. Vamos comer uns canibal. Ó, aqui, ó. Tem uns caras aqui, mano. O cara correu aí, ó. Nossa, cuidado, cuidado. Eu vou lá cortar uns canibal, lá. Vou fazer carne de canibal, mano. Pô, botaram até o cara pendurado aqui em cima da fogueira. Eu botei mais uma carninha aqui também. É, mano. Minha carne acabou agora. É, eu coloquei mais três aqui, mano. Esse lugar aqui não tem saída, não. Acabou? Eu comi, já tô, já tô full. Come todo mundo aí. Ó, tem outro lago aqui, ó. Mas que estranho, tem uma... Tem outro lago aí? Não, tem saída aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu tô vindo aqui, ó. Tem um caminho aqui. Todo mundo comeu? Sobrou comida aí? Sobrou, sobrou sim. Vai pegar, peraí que eu vou pegar. Eu comi já. Ah, aqui, nossa. Eu não enxerguei. É, eu não tenho... Eu leio o restinho. Boa, caralho. Eu ia descendo, hein, mano. É, descendo. Fazer mais um molotov aqui. Vambora, filho. Acender a tocha aqui. Ó, aqui tem três caminhos, velho. Vambora. E tem uma passagemzinha de madeira aqui, ó. Vocês viram? Tem uma aqui. Tem uma aqui na frente. Deixa eu botar fogo numa machada de novo. Essa da frente não tem nada pela gente. Tem mais uma corda também. Tem remédio aqui, ó. Já achei onde a gente tá, mano. Não precisa de ser, não. Essa é a primeira caverna que a gente explorou, velho. Lembra, Lugero? Que a gente foi pra um lugar e ficou se cagando de medo? Era essa subida aqui, ó. Que a gente escutou uns bichos. Lembra? Não sei. É, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente sai do lado do avião, mano. Aqui, ó. Aquela fogueirinha. Aquela fogueirinha. Não precisa explorar mais aqui, não. Ah, tá. As cabeças aqui, pode ser. Lembra? Aqui é o primeiro lugar que a gente desceu. Ficou do lado do avião. É quente. Pô, mas vamos que é aqui que a gente achou o machado. Não foi aí, Marcato? Não, não foi aqui, não. Não foi aqui, não. Não foi aqui, não. O machado moderno não é aqui, não. Não. O machado a gente achou lá no meio dos tênis, mano. Ó, mas eu tinha pista aqui que eu não tinha pego, mano. Pista na mochila aqui. É o número, o número do... Porra, mas e descer mais? Vamos descer mais? A gente não chegou a descer tudo. Ó, tem outra pista aqui, ó. Não tem... Não, ali... Sai lá na praia, ô Patife. Eu já estourei o... Ó, tem mais pista aqui. É. Você sai lá na praia. Você sai lá na cavernal da praia. Porra, lucky numbers de novo. Caralho. É tudo lucky numbers. Se quiser a gente vai, mano. É tudo lucky numbers. Pra você nem pegar. Lá embaixo tem mais um boomer pra pegar e tal. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fechar essa caverna aqui. Ah, aqui é o do boomer ou... Vambora? Vambora. É, só que a gente vai pro lado do boomer. Tem remédio aqui, ó. Tem remédio no show. Tem remédio, tem relógio. Tem muito remédio aqui. Relógio é bom, hein. E tem uma fogueirinha show aqui, ó. Nossa, eu buguei muito quando eu vi isso aqui, mano. Porque veio tipo um flashback fodido. Tipo, caralho. Já passei aqui. Caralho, que bom. Deve ter feito uma cara fodida no vídeo. Porque eu fiquei tipo uma cara encarando na verdade onde eu já vi. Tem mais o que lá embaixo? Tem o boomer e mais o que? Tem mais coisa ou é só isso? Não, tem mais loot só, mano. É só uns lootzinhos. Tipo, remédio, essas porra. Eu acho que é besteira, mas vamo aí, véi. É, vamo. Só pra completar o loot. Vambora. Nossa, mano. O vídeo tá ficando gigante, ó, véi. É bom que a gente fecha essa taberna aqui. Ó, aqui tem que explodir. Alguém tem dinamite aí? Eu tenho, eu tenho explosivo, eu tenho explosivo. Manda lá, é loot. Pô, tem flare, cara. Sai daí, sai daí. Senão vai cair em vocês, mano. Pode ir, pode ir. Acho que aqui tem que explodir duas vezes. Tá não. Nossa, três frames. Três frames aqui. Travou tudo, né? Ó, tem que explodir mais um aqui. Tem mais uma, mais uma. Afasta, vai, 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 vai. Quem tem aí? Mano, eu acho que a gente ia salvar o jogo, véi. Ah, eu tô sem explosivo. Caralho, por que eu tô sem explosivo? Mas o jogo tá sumindo com meu loot, velho. Sai daí, sai daí. Nossa, dois frames de novo. Caralho. Crava muito, mano. Pô, quem tiver dois insticks, põe aqui, mano. Volta aí, volta aí, volta aí. Vamo salvar o jogo aqui, ó. Quer fazer um save? Então pera aí. Eu tenho instick aí. Só que não dorme, só salva. Salvado. Salvado. Salvado aqui também. Poeira. Calver o server também. Vambora. Eu quero equipamento de mergulho aqui, que esse bagulho fica na frente atrapalhando. É verdade, esqueci de tirar essa pôta, né? Nossa, mano. Proverninha... Aqui tá um breu absoluto, cara. Não dá pra enxergar absolutamente nada. Ó, então uns com pena de corpo. É, só faz a tocha aí, mano. Ficou os dois de tocha, se aparecer inimigo, quem tá de katana já se prepara. Aqui, ó. Ó, tem o barquinho aqui. Ó, tem pista aqui, hein. Tem pista aqui, ó. Don't be afraid. Just believe. Ah, ó. Aqui tem a tinta pra você não ser pego pelos bichos. É, eu peguei a tinta. Ó. Tem a tinta também. Todo mundo lixeira agora. Que que é isso aqui? É uma tinta aqui. Não, eu não tô com a tinta. Eu tô com a tinta. Aí dentro do barco não tem nada. Só de pegar ela aqui? Ah, aqui é onde tinha um boomer, né? Ah, tá todo mundo em vermelho, né? É, o boomer é um pouquinho mais pra frente aí. Não, era aqui o boomer, eu lembro. O boomer era aqui mesmo. Nossa, quanta corda. Quem tá precisando de corda aí. Ó, tem mais um bagulho da campanha aqui, mano. Tem uma fita e um livro. Beneath the Limestone. Todo mundo come meu negócio, não. É muito ridículo. É, todo mundo come, mano. Ó o pessoal fazendo malabares aqui, ó. Uh! Ó, mais dinamite aqui, ó. Ah não, é flair, né? É dinamite. É flair. Ah, tem uma fitinha aqui. Vocês pegaram a fitinha? Peguei. Pegamos. Ó, tem umas perninhas aqui no logo também, mano. Tem uns negócios pendurados na parede. Ah, tem uma corda pra subir aí, ó. Ah, esse aqui é o primeiro com a perna de 20 vezes. Não, esse aqui é aquela lá da praia, é. É, sai do lado do avião lá, mano. Lá onde a gente fez aquela... Onde tinha aquelas cabanas que dava pra dormir lá. Aqui que tem um cara morto, mano. Por onde? Por aqui? Por aqui, por aqui sai. Vai ter um cara morto lá em cima pendurado. Ó gente, mas eu tava indo mais pro fundo aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Vocês vieram aqui daqui? É, a gente veio daí, pô. A gente veio daí, pô. Não, a gente não veio não. A gente veio do outro lado desse barco. A gente veio da parede. A gente veio da parede. A gente veio da parede. Buraco. Tá certo. Ó lá, o cara morto ali. Mano, como que tem um cara morto no teto do negócio, velho? Pendurado, mano. Ah, agora eu não sei o que a gente tá por causa disso. Tá pendurado, mano. Bom, pessoal. Já acabamos mais uma caverna e eu vou finalizar o vídeo por aqui. Só sai, mano. Peraí, peraí, Patif. Não é a saída aqui ainda, não. A gente encontra o Boomer ainda. Não, a saída é mais pra frente ali, Rodrigo. Ah, não. É a saída assim, é a saída assim. Eu vou finalizar essa por também. Então também, gente. Ó, achamos o keycard é o que importa. Um beijo. Espero vocês na próxima. Será que dá pra entrar nesse lago aqui? É, queridos. Ó, tem mais pista aqui em cima. Agora é só esperar pra finalizar o jogo. O keycard era a última parada que faltava pra fechar o jogo. E agora é rumo ao final. É, agora já é. Valeu, deixa o like aí. É nóis. Muito obrigado e valeu! Tchau!